Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe e desde já peço que você se inscreva e também ative o sininho para não perder nenhuma notificação E também me siga aqui no LinkedIn, Felipe Matos de Arruda Bom, vamos aqui para um exercício, né, que é exercício de seleção de intervalo Então olha o que ele fala, Charles está trabalhando com uma base de dados de clientes de uma loja E aí aqui a gente importou no Paia ZNP, ele nos deu aqui o cliente igual a NPR, né, e aí as respectivas informações O número da coluna, João, Maria, Pedro, 30, 20, 35, rua A, rua B, rua C, 100, 250, Electronics, Modo Esportes, né E aí ele fala o seguinte aqui, ó, as quatro primeiras colunas representam dados pessoais dos clientes, né Então, João, 30, rua A, 100, que podem ser ali, de fato, dados pessoais dos clientes Eles não podem usá-los na análise, por isso ele pretende construir um novo array de nome e intenção de compras Para armazenar apenas as duas últimas colunas dos dados Qual comando ele deve utilizar para o nome desejado? Então, a gente poderia pegar aqui, né, o código Intenção Compras, né, que é ali o nome de intenção compras que ele quer atribuir Clientes, né, que é o nosso, nossa variável E a gente vai selecionar ali um determinado intervalo, né Se eu colocar, por exemplo, a sua intuição, você colocaria de 4 a 5, né, que seria ali as duas últimas informações Mas se você pegar aqui e colocar o código Você vai ver que você pegou ali, de fato, um intervalo ali Mas a gente tem que lembrar que sempre temos que contar mais um até o final Então, se você conta de 4 até o 6 Aqui, de fato, você teria as últimas duas informações Se você tiver apenas uma aqui, ó Ele te dá apenas a Última, né, penúltima aqui Mas ele quer as duas últimas informações, certo? Então, você tem que utilizar A 5 mais 1, né, para ele trazer ele, de fato, a última Porém, mas eu quero a rua também Então, você colocaria aqui de 3 a 6, né E aí, de fato, ele também traria aqui rua A, B e C Mas, no nosso caso aqui, apenas As duas últimas informações do nosso array Então, de fato, a gente teria que fazer essa seleção aqui de intervalo, ok? Bom, exercício rápido para você entender um pouco dessa seleção de array Espero que você tenha gostado Esse vídeo tem te ajudado em alguma coisa E peço que você deixe seu like Novamente, inscreva-se E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo